Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os produtos da Bens que eu recebi. A Bens é uma empresa de maquiagens naturais que tem sede aqui no Brasil e também na Alemanha. Gente, tem vários produtos aqui, ó, sombras... Batom, base... Iluminador e corretivo. A Bens, como vocês podem ver na embalagem, é uma marca orgânica porque tem o selo da EcoCert. Ela também não faz testes em animais e, além disso, ela é vegana. Ou seja, além de não fazer testes em animais, ela não tem nenhum ingrediente de origem animal. Eu já mostrei essa diferença pra vocês num vídeo que eu vou deixar no final. Eu gostei bastante da proposta deles porque eles trabalham com bastante madeira, tá vendo? Eu acho um design muito interessante. E isso é pra todos os produtos, gente. Olha aqui a base, tá vendo? E as cores são muito boas também. Eu vou pegar aqui o iluminador. Essa caixinha aqui é antiga porque ela tá no plástico, mas atualmente ela é de madeira. Olha esse iluminador. E vou abrir o batom também. Ó, o batom também tem a madeirinha. Legal, né? Muito obrigada, Bens! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.